Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, né, galera? Como eu falei pra vocês, a gente ia raidar aqueles platinhas de qualquer forma, né, tropa? Eles mudaram pra essa base aqui, galera. A gente já conseguiu achar a base deles. Ah, bamba! Dá aqui, explode, viu, platina? Bom, eu tô até transportando as bombas aqui aos poucos, tá, galera? Então, como eu falei pra vocês ontem, né? Eles iam mudar de base, né, tropa? Já era o esperado. Só que a gente não sabia se eles tinham mudado só a base ou se eles tinham mudado já também o loot, né, tropa? Fazer o bugzinho aqui, ó. Tira o planador da mochila. A gente dá uma olhadinha dentro da parede, vê o que tem ali. Mas acho que vai ter que raidar a porta aqui mesmo, galera. Vai dar bem no meio da base ali, né? Bom, raidar pra que não falhe a bomba. É, não falhou não, tropa. Deu bom. Com essas roquets aqui, galera, como eu falei pra vocês, né? Eu não aprendo a roquets, galera. Eu aprendo a bazuca, né? Mas a roquets eu não aprendo porque eu não uso ela, né, tropa? Pra raidar. Eu tô usando porque eu achei ela na sala de cartão, né, galera? Eu não precisei fabricar. A gente vai transportando a bomba aí aos poucos, tá, galera? A pólvora tá fabricando na base com a outra conta. E aí pra não ficar esperando terminar de fabricar a pólvora, essas coisas, né, galera? A gente já vai raidando. Vai que dá certo a gente nem precisar de ficar a vez um tempão lá esperando sem que gasta pouca bomba, né? Colocar bem no cantinho, ó. Raida a parede e o rosto. Isso aqui é porque os patinhos não assistem os vídeos do Alpha, tá vendo? Se tivesse feito certinho, assistindo os vídeos, eu sabia que não podia colocar o roof virado, né, tropa? Aqui dali, galera, que eu falo pra vocês, ó. Você coloca o roof virado... Acho que vou ter que arredecer a porta aqui, hein, tropa. Vai dar bem no meio da base, ó. Acho que o loot vai tá aí em cima. Então, galera, você coloca o roof virado daquele jeito ali, ó. Você consegue quebrar duas paredes ao mesmo tempo. Ou seja, uma das paredes que você pode rodear a base inteira dessas paredes, desses roof. Se você colocar ele virado desse lado aí, ó. Vai ser só loot a mais que você vai ter que farmar pra poder rufar esses roof. E também pra manter o gabinete por causa desses roof. Ah, bamba! Só que tem um problema nisso, Platinovski. Não vai te ajudar em nada, galera. Literalmente em nada. Vocês viram ali, com três dinamites, o certo seria eu gastar 26 dinamites, né, galera? 13 no roof e mais 13 na parede. Só que como o Platinovski colocou o roof virado, o que acontece? Eu gasto só 13. Por quê? Porque com 13, geralmente, eu gasto, eu raio, eu gasto quatro paredes, né? Os dois litros e as duas paredes que tá atrás. Então, que você coloca bem no cantinho embaixo ali, tá, galera? E eu espero que eles arrumem esse bug aí, né, tropa? Porque tem vários modelos de base também que dá pra você fazer desse jeito com o roof virado. Precisa de colocar o roof virado, né? Só que você não pode, porque senão é só loot a toa que você tá farmando pra upar e pra manter o gabinete também, né? Bom, galera, agora aqui tem um roof de steel ali, ó. A gente tá pensando, tropa, se o gabinete tá em cima ou se o gabinete tá embaixo. O cara pode ter colocado isso aqui pra poder enganar, né, tropa? Olha o que vai raidar o roof e a parede e o teto, dá na mesma? Ah, bamba! Bom, galera. Aqui já demos uns baúzinhos. Ah, o loot vai tá em cima mesmo, tropa. O nosso problema aqui, galera, é só a questão do gabinete. A gente não sabe se o gabinete tá aqui nesse roof ou se tá no teto de cima, né, tropa? Só que aqui, de qualquer forma, galera, se a gente raidar a parede, vai raidar o tubo. O teto junto, né? Então, pra nós não vai mudar nada. Beleza? Ah, bamba! Colocando de pouco em pouco, tropa, por causa das portas, né, vai que o gabinete tá pra cá. Não, mas o gabinete vai tá aqui mesmo, galera. Aí, a escotilha é pra subir aqui, ó. É, o gabinete vai tá aqui mesmo. Coloca o gabinete embaixo e o loot em cima. Vai tá aqui mesmo, galera. E como tem uma escotilha aqui, provavelmente o gabinete vai sair daqueles vuns que fica o gabinete a metade pra fora, né? Bom, se não tiver aqui também, aí lascou, né, tropa? Tem que esperar o... Boa, tá aqui, galera. Olha lá, falei a metade pra fora, ó. Ah, bamba! O que foi esse beleléu, Ben? Platina, sua base é minha. Acabou-se. Já era uma vez a base platinose, tá vendo? Mudou de base, não adiantou nada, Platina. Tomou raid do mesmo jeito, ó. 1k de steel. 1k de pano, 210 de couro. E é isso aí, né, Ben? Bom, agora vamos começar a trancar aqui, galera. Vamos tirar essas portas. Pronto, depois abre de novo. Vamos ver se não tem mais cana pra cá, né? Ó, tem a cama. Essas portas vai dar pra onde, hein? Ah, fica só rudehando a base, eu acho. Bom, depois a gente vai whipar a base também, né, galera? Se não tiver loot escondido por aí, a gente vai achar de qualquer forma. Ó, bastante machado. Se não machado, eu vou levar tudo pra base, galera. Opa, forja. Vazia. Vazia. 35, se o furmeu, meu Deus do céu. Platina vai farmar, Ben. Tem que farmar, Platinovski. Como é que você vai deixar prejuízo pro alfa, Platina? Não pode, Ben. Tem que farmar, vai encher a base de loot. Ó, Platina dormindo ali, ó. Mas como é que ele entrou ali no meio? Platina, como foi que você subiu aí, Platinovski? Opa, ó, M4. Boa, Platina. Muito obrigado pelo loot. Tamo junto a nós, Ben. Eu não vou precisar ir na base... Me equipar, né? Eu vim pra cá pelar, transportando loot. Beleza, beleza. Acelera, acelera. Ó, galera, espera que eles atualizem logo esse jogo, né, tropa. Pra poder tirar esse negócio de personagem ficar invisível. Acho que é meio difícil, né, galera? Esse bug de ficar invisível aí já tá desde o jogo que foi criado, né? Esse é um tipo de bug, eles nunca vão arrumar, né, tropa. Porque não tem pra que eles arrumarem, né? Eu não sei o que fosse um bug. É porque é um bug, galera, que não é você que escolhe fazer o bug, né? O bug simplesmente acontece no jogo. Se fosse um bug que você escolhesse... Ah, eu quero ficar invisível. Ó aqui, ó, o refinador de titânio. Boa, Platina. Muito obrigado pelo loot, Ben. Refinador de titânio. Quatro negros na base. E mais ninguém farma titânio pra upar a base, Ben. Tal do Platina não tem jeito. Aprenda, Platina. Vai farmar, Ben. Aqui, galera, ó. Vocês upassem só o gabinete. Não precisa nem upar o loot aqui. Bom, upassem o teto e o gabinete. A gente ia chegar no meio e já ia pensar na hora. Não precisa nem ter upado tudo. Só o teto aqui, ó. E ali onde tá o gabinete. A gente já ia sacar off. Ih, caramba, tá de titânio, nem adianta. A gente já ia raidar outra base. A gente ia esquecer de raidar essa base. Só quando tivesse a ciclonita, né? Ó, 4X também fizeram o tanque, certeza. Fizeram o tanque pro Alpha, Ben. Platina. Muito obrigado, Ben. Tamo junto, nós. Ó o tanque de pano e couro, meu Deus do céu. Eu falo, Platina. Ó, C4, dinamite. Bem, galera, o loot de raid mesmo não tá aí, não. Mas pelo menos o refinador de titânio a gente já conseguiu, né? O que eu fiz vou fazer o tanque. A gente até ia lá fazer o tanque, mas daí já tinha um feito. Não sei não, se não foi até eles que fizeram, né, galera? Eu vou colocar a parede aqui, galera. Vou upar tudo de novo. Porque... Eu não vou ficar no servidor, galera. Só que os Platina vão ficar, né? E eu vou dar a minha base pra eles lá depois. Então eu não sei se eles vão carregar esse loot aqui lá pra minha base que tá ali. Porque depois vão ficar com ela igual. Ou se eles vão levar lá pra base deles, né, tropa? De qualquer forma, eles vão demorar até carregar todo esse loot aqui, né, tropa? Então eu já vou ter... Eu já vou trancar tudo aqui de novo. Aí eles vão levando aos poucos também. Isso aqui eu vou carregar o máximo que der aqui, tropa. Carvão eu vou levar, galera. Porque na minha base tem muito sulfuro queimado, só que tem pouco carvão, tropa. Lá agora tá queimando só carvão até, na verdade. Pronto, vambora. Platina, me dá uma carolinha aí, Platinovus. Acelera, bem. Acelera, acelera. Ele deixou o tipo aqui atrás e tava pegando fogo. É perigoso, né, galera. Você fica andando dentro do carro e o cara dá uma roquetada. Ou o cara começa a atirar dois, três juntos de uma vez. Não dá nem tempo pra você descer do carro, galera. Você morre dentro do carro sem ver, ó lá. Já tá vendo o carro, já tá vermelho. E esse carro aí, galera? Eu coloquei ele na garagem da minha base ali. Ele ficou dois dias, tropa. Ele não explodiu. Aí tirei da garagem e começou a ficar vermelho de novo. Agora tá quase explodindo. Não sei se tem como restaurar ele. Eu acho que tem. Mesmo nunca tentei, né, galera. Mas os patinas do canal já falaram que dá pra arrumar ele. Eu mesmo nunca tentei, não. É que é minha base, né, tropa. Agora vamos fazer o... Aprender, né, o refinador titã. Já vou fabricar um pra mim e um pra eles também. E aí já levam lá pra base, né, tropa. É aí, galera. Por mais que eu não vou ficar no servidor, eu continuo farmando da mesma forma. Por quê? Porque eu não quero tomar raid, né, Platinovski. Platino! Farmar pros outros é complicado, né, tropa. Então, por mais que eu não vou ficar no servidor, eu tenho que upar. Tenho que meter titânio na base, velho. Bom, galera, a gente já terminou de carregar todo o loot já. Eu acho que dei eles aqui ainda. E agora eu vou voltar aqui só pra poder uipar a base mesmo, né. E conferindo, galera, ver se tem mais algum loot pra... Escondido pela base por aí. Ah, tá vendo? Mudar de base não adianta, Platinovski. Sua base tá marcada pelo alfa, acabou, Platinovski. Sua base vai pro chão de qualquer forma. Foi isso, beleléu. Mudou de base. Upou a torre. Virou farela, base pra chão. Ó, tem mais dois dormindo ali, ó. Não, mas esses dois não estavam aqui não, galera. Não, esses caras não estavam aqui não, hein. Ah, acabou de dormir, tropa. Ó, acabou de dormir também, ó. Ficou online, né, atrasado, Platinovski. Muito obrigado pelo loot, viu, meus escravos. Vamos farmar de novo, vamos. Platin. Vou matar eles no machado de pedra aqui ainda. Capaz de eles voltar pro servidor só de raiva. Acabou-se, né, bem? Era uma vez a base Platinovski, virou farelinho. Comer com farofa agora essa base Platina. Ó, tem outras bases aqui em volta, né, galera. Não sei não se dá pra gente raidar. Agora eu tô até hoje, tropa. Tentando lembrar o porquê que eu tinha marcado a base desses Platin pra poder raidar, galera. Até agora eu ainda não sei o porquê. Não sei se é porque eles quebravam meu carro ou se eles colocaram o gabinete em volta da minha base. Não sei, galera. Não consigo lembrar o porquê que eu fiquei com raiva deles. Eu ia até sair do servidor ontem, né, tropa. Só fiquei nesse servidor aqui ainda pra raidar esses, tropa. Então eu foquei só pra raidar a base deles mesmo, que eu fiquei com raiva. Só não lembro o porquê. Platin. Ah, com o Zayn, Platinowski. Ó, bolachinha. É uma bolacha Platinowski. Um passatempo. Você passa... Olha, mais uma C4. Não precisa nem fabricar C4 mais, galera. Pra quem joga em plano, nem precisa fabricar mais. Só ficar marcando a sala de cartão. Ó, rastreador 762. Também não consigo fabricar mais. Toda essa lá roxa que você faz, duvido, galera. Se você não acha pelo menos uma ou duas. É, um ou dois rastreador, né. Dinamite C4 é a coisa mais simples que tem de você achar. E amanhã continua. Valeu! Fui! Platin. Tchau, tchau.